Tá, estão sem som. É. Bom, então, antes de a gente começar a apresentação da Grenache... Adriana, boa noite. Eu vou falar pra vocês que semana passada nós estivemos na Serra Gaúcha. A gente vai gravar a live, tá? Porque assim, quem quiser depois ver com calma, a gente manda o link pra rever, pra baixar. Assim tá tudo gravado. Ah, que bom, ótimo, perfeito. Quer dizer, se alguém tiver problema de direito de imagem, fale agora ou cale-se para sempre. Não, pode ver depois, né? É, pode ver depois também, exato. É. Então, continuando a minha historinha, nós semana passada fomos para a Serra Gaúcha, o Tiago, a Sabrina, o Marco e a Caterina. E visitamos várias vinícolas lá no sul, muito boas. Algumas foram surpresas maravilhosas e agradáveis. E agora, nesse momento, a gente tá negociando com elas pra colocar vinhos brasileiros no nosso portfólio. Aí, quem estranhar que a gente tem aquele discurso de que a gente só usa vinhos do velho mundo, Então, eu justifico dizendo que, pra mim, a Serra Gaúcha é a vigésima primeira região da Itália. Depois da viagem, eu concordo, tá? É, o Marco sempre reclamou dessa minha afirmação, mas agora, depois da viagem, ele gostou bastante lá dos vinhos da Serra Gaúcha e permite que eu diga que a Serra Gaúcha é a vigésima primeira região italiana. Por sinal, Oscar, essa viagem até nos deu a oportunidade de entender a multidão de cantinas que estão lá no Rio Grande do Sul, a maioria de tamanho médio ou pequeno, com ótimos produtos e que não tem possibilidade de chegar nos grandes mercados de consumo. Então, eu acho que essa viagem realmente foi muito boa pra gente desvendar algumas realidades lá que não teria tido nem como a gente conhecer pessoalmente, né? Então, foi realmente muito boa. Bom, outra coisa que a gente notou lá na viagem é como está desenvolvido o turismo, o enoturismo lá na Serra Gaúcha. A diferença que houve da última vez que eu fui, que eu acho que foi em 2011, pra agora, é muito grande. Tem muitas novas vinícolas aparecendo e tem as vinícolas que já existiam, estão cada vez mais se estruturando para o enoturismo, oferecendo restaurante, passeios, é muito bom. E muitas atrações da própria região, não exatamente vinculadas às vinícolas, que realmente vale a pena a gente visitar. Bom, vai, 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 vai. A gente colocou em mudo todos os microfones de vocês. Quem quiser falar alguma coisa, avise, ou levante a mão, ou coloque, por favor, no chat, de maneira tal que a gente possa ativar os microfones e vocês possam falar, porque senão gera muita cacofonia e não dá pra entender direito, ok? Bom, a Marisabel pediu que a gente desse dicas. Tudo bem, a gente pode dar dicas, tem dicas maravilhosas pra passar pra vocês. Inclusive, dica de hotel, o hotel que a gente ficou, eu achei fantástico. É um hotel em Garibaldi, que fica dentro de um antigo convento de freiras. Então, é um prédio maravilhoso, antigão, imponente. O hotel, eu já vou confessar pra vocês, não é aquele hotel cinco estrelas, com serviços maravilhosos, mas eu acho que vale a pena você ir numa coisa tão... Característica, né? É. E aquele negócio, pra quem vai, vamos dizer assim, visitar a vinícola, desvendar essas novas realidades, na realidade vai no hotel só pra dormir, é pra tomar ducha, né? Então, vamos dizer assim, desde que esse quarto seja limpo, tudo direitinho, eu acho que, nesse caso, o charme é o local. E esse, realmente, esse mosteiro era sensacional. Tinha uma igreja dentro, enorme, dentro desse mosteiro. Fez direito de quatro metros, é bem característico, foi muito bom. Tinha até fantasma no hotel. O Oscar achou um fantasma de noite, até deu um tchau pro fantasma. Foi muito bom. Uma das cenas mais ridículas que a gente teve... Sabrina vai me matar. Teve uma noite que eu tava com medo de fantasma, aí a Sabrina resolveu fazer uma inspeção lá no meu quarto, foi lá, conferiu se o banheiro, se tinha fantasma no banheiro, abriu as portas dos armários, verificou embaixo da cama pra ver se tinha fantasma. Foi uma das cenas mais ridículas da viagem. Infelizmente, eu não filmei. Mas aconteceu de verdade. É. Tem testemunhas. A Isabel tá pedindo o nome. É Hotel com Mosteiro São José. Isso. Isso mesmo. Ok? Bom, já contei então a minha historinha do... Ah, não. Quero contar sobre a vinícola Capuane, que foi pra nós a melhor vinícola que a gente visitou e chegou lá por acaso. Que provavelmente deve ter bastante gente que conhece a Luísa Argenta, que é aquela vinícola maravilhosa, bonita, caprichada. Eu acho que a Capuane, que fica... Tem que vir um pouco pra cá, porque... Isso. A Capuane, que fica no final do Vale dos Vinhedos, já fica na... De Montebello. Na cidade de Montebello. É mais... Consegue ser mais bonita ainda do que a Luísa Argenta. Então, é um lugar que vale a pena. É um capricho, um luxo, realmente uma beleza. E eles fazem vinhos que você não tá acostumado a ver na Serra Gaúcha. Deixa eu ver se eu lembro de todos. Eles têm um Sirá, eles têm um Touriga Nacional, tem Petit Verdot, Cabernet Franc, tem um Gamé. A Flávia Trigueiro chegou. Onde a Flávia ali? Oi, Flávia. Tudo bom? Teria mais uma cena muito interessante que você pode contar da nossa viagem, que acho que foi a sensacional. A nossa chegada a Luísa Argenta. Não, o Marco quer queimar nosso filme. Quer queimar, não. Acho que foi a cena melhor de toda a viagem. É o seguinte. Eu fico com vergonha até de contar essa. Não, não. A gente tava de carro alugado e tava indo para a Luísa Argenta, fazer uma visita na Luísa Argenta. Aí a Luísa Argenta nos ligou. Quando a gente já tava chegando na vinícola, a Luísa Argenta ligou pra saber se a gente realmente ia no horário que tinha marcado. O Tiago atendeu e disse assim, sim, 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 já estamos chegando. Estamos chegando aqui numa doblô branca. Eu quase morri de vergonha, né? Imagina aquela finesse toda lá da Luísa Argenta e aí aquele grupo chegando numa doblô branca. parecia que tava fazendo entrega. Mas a gente chegou pontual. Chegou. Eu não vou contar de novo. Não. Eu acho melhor a gente começar a apresentação. O Tiago disse que botou em mute na hora que eu tava falando a história. Quer dizer, então, vocês não ouviram nada. Até é bom que não tenham ouvido nada, porque a história era tão ridícula que ainda bem que não ouviram. Isso acontece quando se faz umas transmissões com vídeo, com áudio? Acontece isso. Ah, é o Tiago que controla, tá vendo? Tá, então vamos começar a... A falar sério. A apresentação. Tiago, bota ali a apresentação pra eles. O Tiago tem um poder, é isso mesmo. O Tiago tem um poder mesmo. É isso? É. A gente tem que vir pra cá, tá? Apareceu ou não? Não, eu tô aparecendo. Pronto, agora sim. Tá, simbora. Bom, então a gente vai começar apresentando o jantar harmonizado de hoje, que foi preparado pela chefe Luciana Federico, que é uma chefe formada pelo Le Cordon Bleu. A Luciana realmente é excepcional. Eu já provei as coisas de hoje, eu já vi que tem gente que já tá comendo o jantar de hoje e pode ter, pode confirmar essas coisas que eu tô falando. Você provou, né? A gente começa a primeira etapa, as croquetas de Ramon. Como é um vinho espanhol que vai acompanhar, o Baron de Ley, Garnatia Blanca, em 2019. Então, a gente pediu pra Luciana fazer uma entradinha tipicamente espanhola, que são as croquetas de Ramon. Segundo o prato, ele acompanha um vinho rosê da Provence, a L'Hombre de Parrassol. Não, aqui não adianta eu mostrar, porque não vai aparecer, né? Não, aparece, mas... Aparece no pequenininho. Tem que levantar assim, ó. Não, mas aparece no pequenininho, aí não dá pra ver nada. Agora vai bem melhor. Pronto. Então, esse prato, esse vinho, ele vai ser acompanhado, como é um prato tipicamente da Provence, ele vai ser acompanhado de um prato tipicamente provençal também, que é o Tiã. O Tiã nada mais é do que um ratatouille metido à besta. Na verdade, hoje, quando eu estava pesquisando para a apresentação, procurando sobre o Tiã, eu aprendi uma coisa bem interessante, que aquele filme, Ratatouille, que provavelmente muita gente deve ter visto, o prato que é apresentado no Ratatouille não é um ratatouille, é um Tiã. Quer dizer, é um erro que realmente a gente nem acredita. Como é que o cinema pode cometer um erro desses? Qual é a diferença entre o Tiã e o Ratatouille? É que o Tiã, ele é apresentado, ele é montado em fatias, numa travessa que vai ao forno, e servido na mesa diretamente dessa travessa. Enquanto que o Ratatouille são os mesmos ingredientes, só que eles são cozidos numa panela, em vez de serem assados. Então, já temos aqui cultura gastronômica. Oscar também em cultura. Pronto. Bom, aí o segundo prato é o típico, famoso, befe bourguignon, um dos clássicos da cozinha francesa, e vai acompanhar um selier de prance gigondaz. Esse aqui. que é uma das denominações mais admiradas do Rony Sul. Aí a quarta etapa não tem comida. É só um vinho que a gente quer servir de meditação. Um vinho excepcional, maravilhoso. E a gente termina o jantar com uma sobremesa, uma amandine recheada de frutas vermelhas, que é uma tortinha de amêndoa recheada. Também bom pra caramba. Aliás, é bom que vocês elogiem bem os pratos, porque a Luciana está participando dessa... Ali está ela, ó. A Luciana está trabalhando... Com a mão na massa mesmo. Mas está de ouvido na nossa apresentação. Então, quem quiser elogiar a Luciana, sinta-se à vontade. Porque realmente ela caprichou bastante. Tiago, eu acho que quando a gente... A verdade tem simidade do... O que é, Luciana? Eu espero que vocês aproveitem bem a noite. Com certeza, todas as vezes que eu participo do evento, é com muito querer, muito gostar. E eu procuro realmente... Tanto me trazer a facilidade nas próprias embalagens, buscar uma forma de vocês terem um visual bacana quando vocês recebem o jantar. E me esmerar no sabor, porque a pessoa que está degustando os vinhos, ela tem um paladar. Ela está ali para brincar nos aromas e no paladar. Então, a comida tem que acrescentar, ela tem que compatibilizar, harmonizar bem com a proposta dos vinhos excelentes que o Oscar e o Marcos estão oferecendo. Eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de preparar a comida, justamente para não brigar e para criar ainda uma emoção maior. Então, desejo um excelente jantar. Vou estar aqui ouvindo. Eu vou desligar um pouquinho o vídeo para não atrapalhar a apresentação do Oscar. Mas eu vou estar aqui participando também, sabendo todos os comentários, sabendo um pouquinho mais dos vinhos, me culturando, adquirindo um pouquinho de cultura também desse evento. Bom jantar para todo mundo. Ok. Obrigado, Luciana. Obrigada a você, Oscar, pela confiança. Tchau, gente. Estou por aqui. Tá bom. Eu estava falando que a gente podia liberar os microfones depois que a gente fizesse as degustações, se a ciência pessoal quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Bom, agora então vamos falar da casta Grenache em si. É uma casta tinta muito vigorosa. Ela é muito concentrada na França, no sul da França e na Espanha. E essas duas regiões perfazem 87% da produção de Garnacha no mundo. Tá, eu falei Garnacha agora, né? Tá bom. É Grenache e Garnacha. É Grenache na França, Garnacha na Espanha. Sinônimos. Eu agora estou vendo aqui os comentários que vocês fazem, aparece na minha tela. Aí eu pude ver o comentário que a Márcia Trigueiro mandou aqui, dizendo que eu bebi muito lá na Serra e vi fantasma. Que maldade. Eu bebi discretamente lá. Deixa eu ver quem mais. Oscar. Então vamos lá. Então é uma casta que é resistente à seca. Uma das características dela, eu acho que não é desse slide aí. Deixa eu... Não vou falar isso que eu ia falar agora, porque está em outro slide pela frente. Essa casta elabora vinhos bastante coloridos, com elevado teor alcoólico, vinhos densos, macios, com extravagantes aromas de pimenta preta, condimentos, chocolate e ameixas pretas. Essas duas próximas linhas são suas. Ah, tá. Obrigado. A casta tem uma alta predisposição à acumulação de açúcar. E não é à toa que os dois vinhos que a gente vai beber hoje tintos, um tem 15 graus e outro tem 15 graus e meio. Então, acumulação de açúcar quer dizer, quando o vinho é seco, a alta gradação alcoólica, como é o caso de hoje. Então preparem-se, porque hoje a gente vai ter vinhos bem, bem, bem alcoólicos. E outra coisa, é uma casta muito produtiva, porém, quando ela tem altos rendimentos, ele tende a perder a coloração. Então, normalmente, os vinhos mais qualitativos são os vinhos que têm rendimentos menores, então tem vinhos com qualidade maior e com uma carga de cor muito intensa. Isso também é sinônimo de qualidade nos vinhos Grenache. Então, os vinhos de Grenache de maior qualidade, carga de cor bem intensa. Agora, bom, alguns dos mais importantes vinhos de Grenache no mundo são esses que eu vou listar para vocês, que são os vinhos de Rioja, que embora os vinhos de Rioja, a principal casta, seja a Tempranilho, na verdade, a parceira ideal da Tempranilho é a Garnache. Então, os principais vinhos de Rioja são feitos com esse corte. Outro vinho muito importante é lá no Rhone, na França, o Châtonet de Pape, um dos grandes vinhos do mundo. A casta principal dele é a Grenache. E também, uma das estrelas ascendentes da Espanha, que é o Priorato, nos vinhos do Priorato, também, a Grenache é a casta mais importante do corte. Então, é uma casta muito valorizada no mundo inteiro. Vamos lá? É uma casta que tem vários nomes. A Grenache Rouge ou Grenache Tinta, que é conhecida na Sardenha como Canonal e conhecida na Espanha como Garnache. É uma casta, era isso que eu ia falar no slide anterior, é uma casta que tem uma brotação precoce e amadurecimento tardio. Quer dizer, o tempo de amadurecimento dessa casta é muito longo. Ela começa antes das outras e termina depois das outras. Então, ela fica muito exposta aos intempéries, aos fenômenos climáticos. Então, por isso que ela é uma casta que só se dá bem em climas quentes. Ela não consegue produzir bem em climas frios porque chega uma geada e acaba com toda a produção. Então, a Grenache é típica das regiões de climas quentes. também é uma região, é uma casta que é muito resistente à seca e é considerada a solução ideal para o aquecimento global. Quando o aquecimento global começar a atingir os vinhedos de forma mais significativa, uma das soluções é trocar as vinhas por Grenache já que ela tem resistência ao calor e ao clima quente e à secura. E ela é uma das castas mais plantadas do mundo. Temos também uma mutação da Grenache tinta que é a Grenache gris que é uma casta encorpada e perfumada. Outra variação da Grenache é a Grenache Blanc que também elabora vinhos bastante encorpados que foi esse primeiro vinho que a gente bebeu o branco esse que realmente tem um corpo bem forte poderoso poderoso então o que a gente vê é o seguinte as características da família Grenache é elaborar vinhos encorpados e secos e secos temos uma outra variação que é a garnacha peluda não se estranhe achar que a garnacha peluda tem os bagos cheios de pelinho não é esse o caso tá os pelinhos que aparecem nessa casta é aparecem nas folhas a parte inferior das folhas elas tem pelinhos e temos por último a garnacha tintoreira que é conhecida mais conhecida como alicante boucher ela é mais a garnacha tintoreira é um nome que é mais comum usado na espanha nos outros países ela é mais conhecida como alicante boucher que é um corte por sua vez de petit boucher com grenache tá e é uma das poucas uvas do mundo que é que se chama de tintoreira na qual os bagos são coloridos os bagos são tintos normalmente todas praticamente todas as uvas tintas do mundo a cor está na casca e os bagos são sempre verdinhos com a garnacha tintoreira ou alicante boucher o bago é colorido gerando então vinhos muito de cor muito profunda vamos para a próxima Tiago bom aqui é vocês dão licença de eu comer um pouquinho do das croquetas de Ramon que chegaram aqui do meu lado e eu não estou aguentando mas eu só vou comer um pedacinho e vou continuar falando isso assim quando você fala eu como e quando eu como você fala isso posso falar bom nesses slides na realidade a gente tem uma uma visão de quais são segundo a Forbes 2018 as castas as maiores castas plantadas no mundo e vocês podem ver que a Grenache Noir é a sétima casta mais plantada do mundo com 163 mil hectares óbvio a primeira é Cabernet Sauvignon isso todo mundo acha que já sabia seguida pela Merlot é a Tempranilho a Irene que é a casta espanhola mais plantada mas é utilizada só em parte para fazer o vinho na realidade é muito mais utilizada para fazer conhaque e depois temos a Chardonnay como branca a Syrah e depois chega a Grenache Noir então a Grenache Noir é a sétima casta mais plantada no mundo então extremamente importante a nível de internacional como casta vamos dizer assim mais expressivas dentro do universo de todas as castas viníferas muito obrigado nada tchau deu para aproveitar esse tempinho para comer meio croquete bom agora eu vou comer meio croquete bom aí a origem da da Garnacha Grenache é muito controversa tem tem muita gente reivindicando a origem dessa casta França Espanha e Sardenha da Itália são três dos lugares que ficam brigando dizendo que a Garnacha é sua um cientista italiano com um nome bem estranho ele afirma que a Garnacha é tem a origem na própria Sardenha que isso é uma que é comprovado e que o nome da Garnacha deriva do nome Vernacha eu acredito que com certeza ele deve ter outros argumentos para afirmar que a Garnacha é da Sardenha do que só esse aqui que eu apresentei que é um argumento muito fraquinho mas o chefe Silvio Poda que acredito que todo mundo conheça o chefe da Casa do Sardo ele é um ardoroso defensor da origem sarda da Canonal que é o nome da Sardenha o nome da Garnacha lá na Sardenha e ele considera a Canonal como a casta emblemática da sua ilha então não se atrevam a dizer na frente do Silvio Poda que a Garnacha é de origem da França ou da Espanha porque ele monta num porco e vai brigar com vocês e cobra o dobro da conta mas o conhecimento usual que temos no mercado na ciência é que a origem da Garnacha é ou do sul da França ou do leste da Espanha é uma casta que se difundiu bastante pelo mundo e a gente pode encontrar ela na Catalunha na Espanha na Córsega na Sardenha no sul da Itália na Sicília na Croácia na Grécia na Austrália no norte da África e na Califórnia quer dizer uma uva que está por vários lugares pelo mundo ali eu botei embaixo uma frasezinha do Robert Parker que fala o que ele pensa da Garnacha ele diz que a Garnacha foi muito negligenciada no último século mas que ele pessoalmente se vê mais e mais comprando vinhos de baseados em Garnacha à medida que ele vai envelhecendo ok então vamos lá então aqui eu falo que o o reinado da Garnacha é o reino de Aragón que fica no noroeste no nordeste no nordeste da Espanha tá então essa é considerado o a pátria da Garnacha as principais aquela aquela área vermelhinha ali no marca no mapa da Espanha é o que é atualmente a região de Aragón e aquele outro mapa cinzinha com umas manchinhas roxas são as as principais denominações que usam a Garnacha como a caça principal que é Calatayud Campo de Borja Carinhena e Somontano tem mais a terra alta a denominação terra alta mas essa fica na Catalunha na vizinha Catalunha ao lado de Aragón aquele casal ali com com ar inocente que vocês estão vendo ali é o Fernando de Aragón e a Isabel de Castilha os famosos reis católicos tá e o Fernando de Aragón fica vizinha ao reino de Castilha e eles viviam brigando até que o Fernando casou com a Isabel e fizeram um um reino mais forte e aí saíram conquistando o mundo que são naquele mapa ali de baixo as áreas vermelhas que foram conquistadas pelo Fernando e Isabel para quem não está lembrado dos tempos de escola Fernando e Isabel foram aqueles que financiaram a viagem de Cristóvão Colombo em busca do continente americano quer dizer então eles eram realmente um um casal muito guerreiro e saíam conquistando tudo por ali por perto e longe né conquistaram a Córsega conquistaram o reino de Nápoles conquistaram a Sicília e conquistaram também um pedaço da Grécia então embora inocentinhos ali com aquela carinha assim meio caidinha só no retrato eram muito agressivos e claro o que eles fizeram na América né com a conquista da América mostra que eles não são não eram assim tão inocentezinhos concorda Marco 100% só inocente no retrato de resta de inocência não tinha nada então pronto então vamos pro próximo esse slide é meu ou é seu? teu tem certeza que eu quero comer uma um croquete tem o próximo é meu aí você come o próximo o que a Kátia tá fazendo ali? tirando foto calma ainda não chegamos na degustação do branco estamos chegando lá estamos chegando perto mas é que eu já comprei uma garrafa desse vinho e ele é delicioso ele é muito bom ele é muito bom aí não dá né? estamos chegando lá estamos chegando lá mas nós já degustamos você não tem nem mais vinho pra beber olha a fake news eu tô deixando pra degustar depois na ficha técnica você quer proibir as pessoas de beber e você tá bebendo não tô querendo proibir eu só disse que ainda não chegamos na ficha técnica é muito feio isso muito feio né? peço desculpa ao vivo então tá bom então o terroir da Grenache a Grenache adapta-se idealmente ao clima quente e ventoso dos vales do Mediterrâneo como eu já tinha falado amadurece tarde e com isso necessita de condições quentes e secas ela tem um a vinha tem uma espessa camada de folhas que ajuda a suportar os fortes ventos desses vales é uma vinha que tem longas e profundas raízes que são adequadas ao estresse hídrico por isso que ela resiste tão bem a seca e aí se a Grenache é plantada em climas quentes e secos que são bem drenados ela consegue concentrar os seus sabores e aromas especialmente quando se trata de vinhas velhas vocês se vocês compraram o fracionado ou compraram esse vinho aqui o último vinho que é o Ateca vocês vão ter a oportunidade de ver a concentração de sabores e aromas que esse vinho apresenta aqui ok agora não tem Tiago para passar adiante apertem os cintos o Tiago fugiu e a gente sem Tiago não dá para passar o slide não dá então fica aí divertindo a turma enquanto eu como um crofé fica divertindo a turma tem o que cara de palhaço o Oscar está comendo croquete o Tiago voltou ainda bem assim podemos ir para frente enquanto o Oscar come finalmente a tão agoniada croquete bom na realidade nesse slide a gente fala de novo um pouco o que o Oscar já falou em precedência só frisando que na realidade efetivamente a Grenache é a casta rainha do Mediterrâneo ocidental ele cresce como o Oscar falou no Priorat na Catalunha cresce na Aragão cresce em Castilha La Mancha cresce na França na Languedoc Roussillon na Provence na Côte do Rond e cresce na Itália principalmente na Sardênia também na Córsega em outras pequenas regiões da Itália então é efetivamente uma das castas principais da região do Mediterrâneo gosta de solos pedregosos poucos ácidos e que tem a grande reverberação então que espelhe muita luminosidade tem baixo regimento pela ausência da chuva como o Oscar justamente falou antes é uma casta que suporta muito bem os estresses hídricos de climas secos e tem uma folhagem muito espessa um pouco para prevenir a ação direta do sol e também para se reparar dos ventos intensos que normalmente são muito sopra muito forte naquela região do Mediterrâneo e isso ajuda também a prevenir doenças fúngicas porque mesmo em presença de chuvas os ventos secos conseguem deixar os bagos mais limpos sem umidade então isso previne qualquer tipo de doença fúngica que possa crescer na uva como falei antes as principais regiões de Espanha Aragão e Cataluña França Languedoc-Roussillon Provence e Coturon aliás a gente sabe que no Coturon é clássico os terrenos são classicamente pedregosos com muitas pedras onde o Grenache exprime melhor e na Itália na Sardenha e outras regiões que depois a gente vai ver muito rapidamente lá no final da apresentação Tiago Um minuto que o Oscar está terminando O Marco Sim Esses vinhos mais poçantes da Grenache da Ilha da Cília ele deve ser tomado com quanto tempo de guarda? Olha o Grenache é uma uva que especialmente se depois afina em madeira é uma uva que tem um tempo de guarda relativamente longo eu acho que por volta de 10 anos tranquilos então na realidade é um vinho que se presta bem ao envelhecimento não é um vinho que envelhece tanto quanto um Brunello quanto um Barolo mas é um vinho já que tranquilamente os 10 anos tranquilamente ele aguenta com facilidade até porque pelo corpo que eles têm pela característica de alcolicidade que ele tem acidez que ele tem são vinhos que aguentam muito bem o envelhecimento óbvio se guardados em temperatura ideal isso é sempre um problema sério a Márcia tá bebendo rosê já caraca Márcia você tá queimando as etapas esse zoom é legal porque ele entrega bem as pessoas ó é Google Meet ou isso tá bom tá bom mas não tem problema bom aqui uma das características principais da Grenache é a sua versatilidade com ela você pode elaborar vinhos tintos brancos rosês espumantes e vinhos de sobremesa o mais importante dos vinhos de sobremesa elaborados com a Grenache é o Baniules que é um vinho de sobremesa da França que é um vinho fortificado que tem uma elaboração similar a do vinho do Porto e ele é composto de Grenache tinta Grenache gris Grenache blanc e carinhã pirata aparecendo como pirata carinhã tá eu confesso pra vocês que até hoje não tive a oportunidade de provar um Baniules mas depois de fazer essa pesquisa fiquei extremamente curioso de conhecer um Baniules ok bom a Grenache é tão importante a nível mundial internacional que não só tem um Grenache Day como outras caças também tem o Malbec Day etc que é o dia 17 de setembro mas também tem uma Grenache do Monde Grenache do Monde é um concurso itinerante criado em 2013 no Languedoc Roussillon pelo Conselho Interprofissional de Vande de Roussillon e que é dedicado esses vinhos entre outras vinhos entre outras coisas a Grenache do Monde desse ano 2021 que foi feito em Ascoli Piceno na Itália na Le Marque em Perpignano Languedoc Roussillon em Chate Neuf Dupac em Espanha não me lembro mais aonde mas é uma cidade do Aragão que não me lembro o nome teve vários prêmios vários produtores os principais produtores um dos Estados Unidos o resto da França da Espanha da Itália um dos premiados da Espanha foi o que a gente vai beber hoje que é um ATK Armas que é o último que vai beber que ganhou esse ano a medalha de ouro como produtor de Grenache no evento Grenache do Monde então realmente significar a importância dessa casta a nível internacional Tiago bom mapa muito rápido para demonstrar onde são as principais regiões do Grenache na realidade a gente falou na Espanha na Cataluña e no Aragão na França na Languedoc o Senhor Provence e Coduron e na Itália na Sardinha que é a mais vamos dizer assim valorizada dentro das produções de Grenache no caso canonal dessa casta na Itália Tiago pode passar a frente na Espanha a gente já falou Catalunha Aragão Navarra e Rioja são as principais as principais regiões na Rioja como o Oscar falou evidentemente a Tempranilho é a casta rainha mas a Grenache também é bem presente também em pequena parte mas vamos dizer assim é a casta que mais se casa melhor no caso de Blend com a uva com a uva Tempranilho Tiago aqui para a alegria da Márcia que ela gosta de tabela eu exemplifiquei uma tabela por regiões produtoras na Espanha de 2016 para o Grenache Blanca na Espanha é muito pouco plantada tem praticamente pouco mais de 3 mil hectares no total e se a gente vê na realidade as duas regiões onde é mais plantada é Aragão que é praticamente a região principal da Garnacha e Rioja que é onde tem 150 hectares plantados de Garnacha Blanca que é justamente o vinho que a gente vai beber 100 hectares estão aqui exato 100 hectares estão ali então Barão de Lei e para demonstrar como a Garnacha Blanca realmente é tão pouco plantada na Rioja mas dá exemplares de vinho extremamente qualitativos como o que a gente vai beber acho que agora né Tiago isso vai lá Oscar bom então isso aqui está um jogral né você fala um slide eu falo outro tá bom a gente se se completa ok então esse vinho que a gente estava bebendo a Márcia não está mais a Márcia já está no próximo é um vinho 100% elaborado com Garnacha Blanca é da denominação calificada Rioja tem 13% de álcool tem uma cor amarelo brilhante e um nariz com notas bastante cítricas florais e balsâmicas com notas de frutas brancas de caroço se alguém não sabe o que é frutas brancas de caroço é pêssego e nectarina inespera apresenta notas de funcho um caráter mineral e um toque salgado sobrou pouquinho aqui para eu provar como a gente falava antes mesmo a Garnacha Blanca é uma casta que tem uma tendência a acumular açúcar muito alta a gente vê que esse branco da Espanha tem 13 graus que não é uma gradação alcoólica tão típica para os vinhos europeus brancos então é uma casta realmente que tem uma facilidade de acumulação de açúcares muito grande e por sinal eu acho que harmonizou perfeitamente com essas croquetes se completou de maneira perfeita foi realmente uma harmonização sensacional muito muito boa quem quiser comentar livre de comentar sobre o vinho sobre as croquetes microfones abertos boca no trombone agora para morte de alguém fala alguma coisa tá harmonização foi perfeita então uma delícia croquete e esse vinho realmente ele tem uma mineralidade e é completa gostei muito é um vinho bastante seco né não sei se você viu e bom outra coisa ali ó no slide você vê que tem embaixo do nome tem o resumo da pontuação desse vinho no vivino quer dizer é um vinho que agrada bastante a todo a todos os enófilos ele tem uma nota média de 4.2 sobre 5 o que é uma nota excepcional no vivino e tem quanto 2.588 avaliações no vivino quer dizer então é uma nota bem apoiada em bastante 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 avaliações no vivino o preço é aquele ali ó 199 uma barganha não na verdade não é uma barganha não é um vinho barato mas é um vinho que vale o preço que é cobrado como toda linha de barão de lei é porque é uma linha que não não tem surpresa quando você compra o vinho barão de lei o que? tem desconto para o clube o Thiago está dizendo que ainda tem que considerar que o clube ainda tem desconto em cima desse preço só isso que você tem a dizer? o Marco ele passa em barrica? não ele é bem estruturado ele é bem estruturado tem muito corpo é típico da casta isso é da carnacha é típico da casta é uma casta muito encorpada bastante alcoólica para ser um vinho branco e apesar disso ele continua mantendo umas notas no nariz muito preponderantes e você vai ver os tintos são ainda mais encorpados é bem característico da casta mas Oscar eu estou no rosê porque esse vinho branco acabou muito rápido eu tive que seguir né é evaporou né exatamente exatamente isso ele não entende aqui também aconteceu esse fenômeno é só que o nosso eu já não tenho mais nada tá vazio agora acabou né só que a gente começou a beber só comprando né Oscar bom eu vou contar o Marco começou a beber às 5 horas da tarde era o esquenta Black Friday tá bom valeu olha Adriana também tá se entregando ali dizendo que também está no rosê já então nós estamos atrasados vamos seguir adiante vamos seguir porque senão não vamos acompanhar Tiago temos que correr para acompanhar senão já era bom a gente começou a falar um pouco de Grenache na na Garnacha na Espanha Grenache na França e aqui são os dois mapas dos dois lugares vamos dizer assim mais emblemáticos falta Provence mas não cabia na tela então eu não coloquei tá senão não dava para ver nada Languedoc-Roussillon e Coduron são na realidade as duas as duas regiões onde a Grenache na França é mais plantada Tiago pode passar para frente por favor bom aqui tá sabe que eu gosto de número gosto de tabelas mas eu achei uma uma coisa interessante que são os últimos dados franceses sobre a superfície plantada na França por castas atualizada a Vindimia 2019 e 2020 então são dados bem atualizados e aí a gente pode ver que a primeira casta mais plantada na França é a Merlot embaixo de total e a segunda a Grenache Noir que são mais quase 85 mil hectares plantados então realmente é uma casta na França super importante tá aí tem toda a lista de todas as castas plantadas até a Portan que tem 89 hectares que é a última é a última da lista mas achei interessante levar esses dados que são super atualizados e se a gente analisar por região que são aquelas três tabelas no fundo a gente vê que a Languedoc-Roussillon é a segunda casta mais plantada a Grenache com mais de 38 mil hectares na Provença é a primeira casta plantada com quase 37 mil hectares e no Rhone Rhone Alpes que é a região vamos dizer administrativa e a terceira casta mais plantada depois de Gamay será com quase 9 mil hectares então realmente três áreas de produção de Grenache extremamente importantes na França não é à toa que na Provença é a primeira casta plantada porque a Provença é uma grande produtora de vinhos rosés e a Grenache é uma das responsáveis é uma das castas responsáveis para a produção dos vinhos rosés da Provença que são super conhecidos e apreciados no mundo inteiro que daqui a pouco a gente vai beber tá o que me chama a atenção nessa super tabela é saber que a Cabernet Sauvignon é apenas a quarta uva mais plantada na França é perdendo pra Grenache pra Cirrar pois é Cirrar tudo bem nem me surpreende mas saber que a Grenache está à frente da Cabernet Sauvignon pra mim é uma surpresa grande é a frente é quase o dobro praticamente o dobro muito muito à frente pois é exatamente muito à frente realmente a Grenache está se impondo como o Robert Parker falou está recuperando o espaço perdido nos últimos 100 anos Thiago pode passar pra frente bom é aqui a Grenache Blanc a diferença entre a Grenache Noir e a Grenache Blanc enquanto a Grenache Noir era a segunda casta mais plantada da França a Grenache Blanc é só a décima primeira casta plantada só tem pouco mais de seis mil hectares plantados na França tá e nas duas regiões mais vamos dizer significativas a Languedoc Roussignot onde é a quarta casta plantada com mais de quatro mil e quinhentos hectares e na Provence só tem mil e duzentos e setenta e sete hectares então realmente a Grenache Blanc é muito mais vamos dizer assim menos presente do que a Grenache Noir que é a Grenache Tinta que é a mais típica da região da França Thiago? bom como falei antes no Languedoc Roussignot é a casta rainha e normalmente em blend com cirá murvedre carinhã que são as castas principais da região o terroir ideal no Languedoc Roussignot se coloca ao leste do Languedoc na AOC Fougère Cotaux de Languedoc Pique Sempol e Mont-Peru que são as quatro principais AOC do Grenache na França e no Roussignot como o Oscar falou antes nos presenteia com essa joia enológica que é esse vinho fortificado que é o Vindu Naturel que são Rivesal Rouge e Banius eu como italiano falar de Vindu Naturel não quero criar polêmica mas o Vindu Naturel é um Vindu mas não é Naturel mas enfim eu não quero bom vamos passar para frente não quer criar polêmica mas já criou sabe que eu amo os franceses no fundo do coração mas isso é outro assunto vamos lá na Provence é a primeira casta mais planada da região como a gente viu com quase 37 mil hectares clima seco e presença regular dos vintos de Mistral que permitem um desenvolvimento perfeito de uvas saudáveis que permitem que elas sejam vinificadas em rosê ampla folhagem como a gente já viu antes que repara dos ventos e na Provence a Vindima normalmente é feita um pouco antes do amadurecimento completo da uva por quê? porque sendo para a produção de vinhos musês eles tem que ter uma acidez um pouco mais viva então os vinhos as castas Grenache para vinificar rosê são colhidos normalmente alguns dias antes do amadurecimento total dos vagos para manter essa acidez viva que depois é presente nos vinhos rosados bom 1,17 milhões de hectolitros foi o que foi produzido de vinhos rosados na França em 2019 então estamos falando de uma quantidade de vinhos rosados que se eu não me engano corresponde a quase 46% de todos os vinhos rosados produzidos no mundo só da Provence então realmente uma grande importância de vinhos rosados baseados no Grenache Tiago pode passar para frente por favor e por final o Rhone onde o Cote do Rhone Village apresenta os produtos de maior qualidade da área do Rhone baseados no Grenache onde o Lirac o Vinsobres Rostó Gigondas e Vaquerra são as AOC mais conhecidas e mais prestigiadas baseadas no Grenache não só no Grenache mas onde tem o Grenache tem uma porcentagem muito importante óbvio que no Rhone a OC mais importante é a Chateauneuf-du-Pape que é aquela que mais vamos dizer assim é conhecida no mundo inteiro e a característica do Chateauneuf-du-Pape principalmente evidentemente são essas videiras que são cultivadas em cima de pedras como na foto embaixo a gente viu que o Grenache é uma casta que ama se desenvolver em pedras pedras que permitem o aquecimento do solo e permitem o desenvolvimento da videira de forma perfeita Tiago bom agora eu vou comer e os caras vão falar que bom vamos nos damos o câmbio câmbio antes de começar a falar da IGP Mediterrânea eu queria falar sobre esse Tian Provençal se vocês não sei se vocês já comeram ou se eu estou à frente de vocês esse Tian Provençal é uma coisa assim de doido é um prato feito com ingredientes bem simples pelo que eu estou vendo aqui é berinjela tomate cebola abobrinha e abobrinha e a Luciana conseguiu transformar esses ingredientes assim aparentemente tão simples num prato super delicioso e que é uma festa harmonizado com esse rosê da Provençal entre outras coisas é um prato light né são verduras então pra quem tem problema de dieta pode comer à vontade pode comer à vontade muito bom muito bom mesmo bom a IGP Mediterrânea é uma IGP que foi criada em 1999 e que praticamente cobre toda a região da Provençal e uma pequena parte do Rona tá também adorei o prato que bom Marisabel realmente o prato é excelente agora só a Isabel que se manifestou se alguém quisesse manifestar também se ficou encantado com o prato que nem eu fiquei por favor sinta-se à vontade liguem o microfone e saiam falando ok bom essa região do IGP Mediterrânea que praticamente corresponde a Provence inteira é uma região cujo clima tem muito sol e noites frias essa região é refrescada pelo Mistral que é o vento que vem do norte e pelas brisas marinhas que vem do Mediterrâneo então vem um vento do norte vem outro vento do sul eles se chocam em cima da região do Mediterrâneo Moacir Moacir uma delícia mesmo e o Rosé também harmonizou obrigado Moacir ok então o esses dois ventos o Mistral e os ventos do Mediterrâneo se chocam na região do Mediterrâneo e provocam muita chuva a grande parte da produção da IGP Mediterrâneo é sem surpresa a produção de Rosés no estilo Provençal que todo mundo que já teve a oportunidade de ir lá para o sul da França lá para Provence já teve a oportunidade de porque eu acredito que todo mundo que vai para lá a primeira coisa que quer beber é um Rosé né está na terra dos Rosés quer beber um Rosé e realmente eu fui a uma excursão para lá fomos não é Ilda uma excursão da BS lá para o sul da França e lá a gente teve a oportunidade de tomar Rosés na praia em Nice maravilhosos né muito bons foi um show né foi um show espetacular é outra coisa você beber um Rosé na própria Provence não em Loco é diferente né então e olha essa harmonização está fantástica mesmo esse Rosé com a com a como é que chama esse prato que até esqueci Tian Tian está muito bom mesmo muito bom demais né muito fantástico eu espero que a Luciana esteja ouvindo o que a gente está falando porque realmente ela não só ouviu como agradeceu obrigado pelos comentários elas escreveram Tô ligada Tô ligada Oscar Tô aqui mas Tô ligada Realmente Luciana esse Tian aqui ó minha produção minha produção já virou croissant tá vendo eu acho que esse croissant que ele até bem com o Tian tá olha que eu já falei isso com o Oscar olha esse croissant é uma perdição é o melhor do mundo que eu já comi não conheço nada igual muito bom tô ouvindo vocês e tô aqui brincando olha Luciana capricha realmente delícia olha delícia muito bom tá vendo vou apagar de novo pra não atrapalhar beijos beijo não eu quero passar adiante agora tem que falar do vinho bom aqui então temos o vinho rosê que a gente tá bebendo foi ela quem fez la bucha de la reina sim foi a Luciana que preparou a bucha de la reina é a Ana que tá perguntando não é bom então esse vinho rosê Marco mostra aí por favor com aquela bela cor dos rosês provençais é um corte de 70% de grenache 15% de cirrá e 15% de sansô a denominação como a gente já falou é a IGP mediterranee tem 13,5% de álcool é isso mesmo é isso mesmo hoje a nível de álcool a gente não tô vendo é confirmei 13,5% de álcool o que vamos combinar que é bem elevado pra um vinho rosê né hoje como álcool estamos bem começamos com 13 vamos pra 13,5 depois 15 depois 15,5 é só um crescente hoje hoje a gente vai sair daqui bem animado mas Oscar nem parece que tem 13,5 pois é não parece né não é tá tão tão suave levinho não parece porque ele tem uns aromas muito potentes muito poderosos né então o álcool não aparece em momento algum mas engraçado além das frutas eu senti algum floral também nele é deve ser Garrigue é a lavanda a lavanda da Provence a Garrigue aquele famoso é hum hum obrigada é um vinho que obviamente não tem passagem por madeira né para preservar o frescor são 13,5 e pelo Grenache né 70% de Grenache é o álcool já vai para 13,5 tanto que o Grenache quando se exprime bem ele já puxa o álcool para cima né esse eu não conhecia achei delicioso muito gostoso bom esse rótulo que vocês estão vendo aí o nome do vinho é a sombra dos guarda-sóis guarda-sóis é o nome desse tipo de pinheiro que é típico lá da região da Provence que tem esse formato parecido com um guarda-sol de praia tá então o belo rótulo que é um rótulo branco e prateado ele apresenta esse pinheiro para sol ok é um prato é um vinho que a gente recomenda a harmonização com pranchas de frutos do mar saladas mediterrâneas e esse próprio tiã Provençal e a gente também recomenda que seja bebido lá na início fácil né aí é complicado né possivelmente numa praia num final de tarde de geladinho né aí é difícil né é poder né nem sempre né nem sempre né Maria Hilda pois é imagina imagina seria muito bom se pudesse sempre né pois é fala pra BS e organizar outra viagem pra gente ir de novo Hilda eita pois é agora tá complicada a coisa né tá mas tá melhorando olha eu já fui numa numa degustação presencial lá na BS é já começou semana passada e tinha público tinha 20 foi limitado a 20 pessoas e tinha 20 pessoas e vendeu tudo aham eu vi você na foto o pessoal mostrou a foto eu vi você lá além do presencial foi híbrido teve também online ah e dia 29 vai ter também 29 de novembro vai ter de vinho austríacos ah vai mas esse só vai esse só vai ser presencial não vai ser híbrido não tem 12 vagas não tem 12 vagas pra pra ser virtual eu sempre comprei uma das vagas virtual ah tá vai ser numa segunda-feira esse eu ainda nem comprei não nem sei se eu vou fazer não é um sommelier austríaco mesmo que tá fazendo é brasileiro mas que tá lá e tá trazendo os vinhos né verdade mas foi muito legal olha foi muito bom a emoção foi boa eu achei sensacional muito legal muito bom em breve você vai ter essa boa sensação também com a Eno Eventos ah perfeito tô com muita saudade tô esperando por isso estamos todos não é então isso mesmo Marco eu ouvi de um francês lá na Provence que o vinho Rosé não viaja o que que você fala como assim não viaja você tem que beber somente lá ele perde muito quando ele viaja quando vai pra um avião um navio e tal bom é coisa de é comentário de francês isso não bom não deixa de ter um fundo de verdade todos os vinhos que vamos assim viajam pra longe então do caso que vem pro pro Brasil que vem pra 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 Austrália ou que vão pra China etc um pouco sofrem com a viagem com certeza especialmente se atravessa Equador mas enfim é aquele negócio óbvio que se você bebe o vinho na região onde é feito é mais fresco é outro gosto é outro gosto mas lógico né francês tem sempre que dá uma exageradinha olha o francês é muito muito bairrista também né depende muitas coisas deles né pois é né lógico que você lógico que não é francês qualquer vinho se você beber o vinho na região onde é feita é outra coisa né com certeza é mais fresco é então tem tem umas sensações diferentes mas enfim lógico talvez se você beber isso aqui lá na França você consegue beber um vinho mais fresco então mais aromático mais fácil de se beber mas não deixa de ser um bom vinho é não pra mim não perde quase nada porque ele vem tão bem é condicionado é contêineres é bem refrigerados também né todo cuidado eles têm também pra isso né pra não perder né mas enfim no lugar realmente faz uma diferença um pouco é tem a diferença psicológica principalmente né é verdade e tem a diferença de frescor do vinho isso é mesmo simbora os caras eu tô comendo aqui ah desculpe desculpe vamos lá próximo slide agora vamos vamos começar para as coisas parrudas não vamos brincar em serviço não é vamos nos nos preparar para os grandes tintos que vem pela frente já vamos passar para 15 graus então prepare-se tá então a denominação gigondaz é uma denominação do ronissu que é permite a produção de tanto de vinhos tintos quanto de vinhos rosês para a composição do vinho é permitido até 80% de grenache quer dizer uma quantidade enorme de grenache né por isso que tem 15 graus né seus vinhos são encorpados como sempre todos os vinhos da grenache maduros e com elevado teor alcoólico conforme esse aqui comprova é uma alternativa similar e maravilhosa para os vinhos de chateauneuf de pape que são a chateauneuf de pape é vizinha a gigondaz os vinhos da chateauneuf de chateauneuf de pape são usualmente caríssimos né pra quem quer um vinho bem parecido mas com quem dói menos no bolso pode optar por um gigondaz que não fica tão longe mais acessível exatamente e as garrafas atenção as garrafas são blasonadas são bem parecidas belas garrafas blasonadas vocês podem ver ali o detalhe que eu publiquei aí no slide realmente muito bonito as garrafas do chateauneuf de pape também são blasonadas também são bonitas mas essa gigondaz não fica muito a dever a beleza das garrafas de chateauneuf de pape qual é não 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 é esse de meditação não de meditação é o próximo é o ATK armas esse aqui o gigondaz acompanha o bifa burguignon bom dá uma clicada ali para para beber o gigondaz já até aqui acho que é próximo deve ser o gigondaz bom então Tiago próximo slide por favor tá vendo aqui aqui já é a ficha do gigondaz a gente demorou beber o primeiro mas agora estamos 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 atrasados eu estou aqui com uma taça cheia de de rosê pelo jeito você já terminou a sua lógico você falou e eu bebi comi o próximo vinho agora estão acelerados hoje a divisão dos slides foi meio assim não foi equiparada foi injusta foi injusta é que o Oscar sempre se queixa que eu falo muito agora ele falou falou demais mas aí já veio que bom para tosse quem fala não consegue comer e beber direito tá vendo bom daqui a pouco vai chegar a nossa taça de gigondaz eu vou até passar aqui é um absurdo né olha só o que tem de o que sobrou de rosê aqui na minha taça garanto que se eu tivesse lá em Nice não ia sobrar muita coisa não ah então você recebeu mais quantidade do que a gente não vocês receberam 125 ml é uma quantidade que a gente recebeu aqui também ó e você não bebeu os 125 ml de rosê como assim o Tiago o Tiago disse que eu já bebi 750 do branco ah então tá explicado tá explicado eu já tô ali no limite ó e agora ainda tem que encarar esses dois vinhos super alcoólicos que vem pela frente eu tenho que me controlar se não daqui a pouco eu vou tá dançando aqui na frente das câmaras não dançando não mas cantando eu gostaria não sonha não venha com a história de cantar na frente das câmaras que não cola tá eu tô tô aquecendo a comida lá na cozinha por isso que às vezes eu saio pra ir pegar Oscar dançando eu não acredito porque não é seu estilo mas pode ser cantando mesmo nenhum nem outro bom Hilda não entrega o Oscar ó Luciana tá aí ó não entrega Hilda Ô Luciana não é isso? Vamos lá então esse vinho é um corte ali bem complicadinho 80 de Grenache e aí como coadjuvantes 10% de Sirá 5 de Murvedre e 5 de Sansô a denominação é a AOC Gigondais o álcool são assustadores 15% só 15 né é um vinho que de novo não passa por madeira pra preservar a fruta as lágrimas são gelatinosas revelando o teor alcoólico elevado desse vinho é até estranho né Oscar como um vinho de 15 graus não passa por madeira porque normalmente vinho de tal corpo intenso tal alcolicidade normalmente são quase que automáticos passarem por madeira pra adquirir mais equilíbrio né e esse realmente é um acho dos poucos exemplos que desse tipo de vinho que não passa por madeira mantém um equilíbrio muito interessante são os franceses né Marco não vou falar nada bom aqui pra nós chegou o bife bourguignon ó tá com um cheirinho maravilhoso que está realmente apetitoso bom você vai falar eu acho que ninguém quer falar porque todo mundo quer comer Kátia aqui ó acabo cadê o ah tá aqui acabo de receber o gigondaz olha só a quantidade que a gente recebe 125 ml a gente acompanha vocês então tá legal que eu não vou conseguir beber 125 ml de um vinho de 15 graus fale por você tá eu sei que eu tô falando por mim ah tá bom quando for assim Oscar você pode mandar a parte que você não vai tomar pra mim é já planejando é tá certo bom então no nariz esse gigondaz traz tudo excelente a Isabel falou que tá tudo excelente eu também acho eu também acho no nariz esse vinho tem aromas de ameixas pretas canela floral mentol chocolate e tabaco um nariz bastante complexo que esse vinho nos apresenta como todos os bons vinhos franceses é um vinho seco Oscar eu tô impressionado é com o equilíbrio desse vinho hein que não passa por barrica mas é uma maravilha é exatamente é impressionante esse vinho esse tanino aqui é perfeito ele envolve né assim agora qual é a cor que vocês veem aí pra vocês ele é a granada ou ele é vermelho rubi com reflexo não pra mim não tá granada não 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 tem nenhum pedaço de granada esse vinho tá com uma cor uma cor legal né tá com uma cor de vinho com evolução tá diferente mesmo é uma cor bonita não é é uma cor bonita ainda não tá dizendo não isso eu também achei engraçado tá uma delícia tá compatível com a cor tá muito bom esse é o perigo tá uma delícia e tem 15% de álcool a gente tem que ir mais devagar né Oscar é online a gente tá em casa não só tá uma delícia mas com esse bife aburguignon tá um espetáculo você já tá comendo o bife aburguignon tô aproveitando o que você tá falando Oscar deixa o marco Oscar que proteção que você tem pelo marco hein que coisa não é proteção você não quer que a gente beba não muito bom esse vinho Oscar gostei muito é excelente e essa cor eu fiquei eu não sei que cor é assim não pra mim ele tá ele tá ele não tá com com granada nada assim tá assim aqui em casa eu acho que tá pode ser da garrafinha não Oscar não Oscar ele tá granada com reflexos ainda violáceos é tá granada assim eu vou ter que comprar uma garrafa e beber ela toda pra confirmar tá certo mas boa você não precisa beber a garrafa inteira pra determinar a cor é pois é isso você determina já na primeira taça o problema é que quando você começa a beber é uma cor no meio da garrafa já vira outra cor e no final da garrafa já não sabe que cor é mais esse é o problema já fica meio psicodélico aquela cor cheia de cores cada um tem uma quantidade pra determinar a cor deixa ele beber a garrafa não você faz igual que ele fala você vai anotando vai anotando não é vai ver como evolui no tempo não é Marcia é claro que eu deixo ele beber a garrafa inteira se ele quiser beber duas ou três eu fico muito feliz melhor ainda é ninguém vai dirigir não Oscar tá certo mas eu vou pegar um táxi pra ir pra casa eu também ainda bem que é táxi né nós estamos frustrados aqui porque não conseguimos comprar o kit da comida então a gente tá com além disso a água na boca como é que é Ana? eu me perdi no meio da conversa nós não conseguimos comprar o kit da comida da Luciana né aí fizemos aqui uma perinjela né e outra comidinha nós estamos com uma água na boca danada porque vocês estão falando do Befe Purguignon com esse vinho deve estar uma maravilha você não fez um Befe Purguignon pra acompanhar? não tinha acabado tinha um número limitado não fez não fez não fez não fez não deu tempo hoje não teve tempo de fazer isso tá certo uma pena realmente Ana porque tá maravilhoso essa obra-prima da Luciana tá fantástica eu tô com água aqui na boca terrível da próxima vez você fala com a gente que a gente consegue negociar com a Luciana esse negócio então tá bom tá? tá tá muito bom então Daniel quando entrou falou acabou acabou ah que maldade foi ele foi retardado bom o Rafael botou um comentário aqui deixa eu ver há cinco subregiões com sombra do monte de galê e produz vinhos diversas expressões em gigantes apelação congelagem alçada apelação é dó com expressão única o Rafael sempre nos dá assim informações extremamente técnicas que a gente aproveita bastante bom em termos de harmonização esse vinho a gente propõe harmonizar com uma paleta de cordeiro grelhada porco assado com ameixas ou queijos de cabra curados bom a partir de agora a harmonização é considerada também de bife a burguinho da Luciana porque esse bife a burguinho está um espetáculo Luciana está de parabéns porque eu já comi vários bife a burguinho mas esse aqui realmente está sensacional muito muito bom Marco por favor ainda não consegui comer o bife a burguinho você distrai aí as pessoas ah tá bom tá bom então pode abrir os microfones e falar enquanto o Oscar está comendo bife a burguinho porque eu já terminei o meu mas aí se ele não tem come o dele depois aqui vai ter briga tá Marco o fim de boca parece uma bala deixa um adocicado parece uma bala de uma frangueza eu não sei o que um adocicado ele tem um adocicado na boca ele tem um adocicado sim mas isso é pelo álcool né Marcos é pelo álcool com 15 graus é adocicado do álcool realmente é pois é até porque ele não passa por madeira então é ainda mais perceptível do que do que se te passasse por madeira porque a madeira às vezes esconde esse adoçor do álcool mas aqui é bem bem nítido agora realmente como o Moacir falou é incrível como esse vinho de 15 graus de álcool não ter madeira tem um equilíbrio sensacional é muito muito equilibrado é verdade tem sim é um espetáculo esse vinho e se a gente pensar que custa 215 reais preço cheio e a gente paga para um Chate-Neuf-du-Pape no menos de 400 reais é 400 reais mais ou menos o valor do Chate-Neuf-du-Pape porque eu acho assim o custo-benefício que esse vinho dá sabe o equilíbrio que ele tem pertinho de Chate-Neuf-du-Pape então assim tudo dele é muito gostoso quando eu vi que estava hoje na harmonização eu falei oba beleza realmente é uma oportunidade é uma oportunidade de provar novamente é bem interessante é muito interessante muito e é engraçado como a casta essa casta elabora vinhos diferentes não só pelas regiões mas também pelo método de vinificação quando a gente vai beber o outro vinho Atecas Armas vocês vão ver como esse vinho Atecas Armas é completamente diferente do vinho que a gente já bebeu agora é coisa de outro mundo parece um vinho de uma casta completamente diferente quando na realidade é sempre Grenache Garnacha no caso mas é um vinho com expressões aromáticas diferentes álcool um pouco maior e parece um vinho de uma casta bem diferente por isso que a gente deu esse esse nome a 50 tons de Grenache brincando um pouco como um filme porque realmente são as nuances da Grenache em terroir diferente em clima diferente que mudam completamente de figura parecem realmente vinhos que não tem nada a ver um com o outro o próximo eu não conheço vai ser a primeira vez que eu vou degustar eu só conhecia o primeiro e o terceiro Kátia vai ser também a nossa primeira vez também é o segundo me surpreendeu várias vezes eu olhava no site e falei pô legal né parece assim guarda sol e tudo vou comprar mas aí eu comprava outro vinho não sei o que mas eu estou com vontade de comprar porque a minha nora ama de paixão rosê ela adora rosê e esse rosê está muito gostoso né então assim acho que vai fazer um agrado pra minha nora né a sua nora merece uma caixa olha merecer eu não tenho nem dúvida entendeu agora o problema é tempo o tempo né o tempo é que Marco Marco esse brasão é da vinícola ou é da região é da denominação é da denominação é da denominação é esse mesmo é da denominação e aí eles botam a vinícola põe na garrafa e essa vinícola coloca nas garrafas dela não todas as vinícolas colocam todas a ou seja é obrigado pra ser a ou seja de gondás é obrigado ter esse brasão ah na garrafa é é igual o chato do neve do papa que tem aqui dele brasão do 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 papa é aqui igual tem que ter esse brasão aqui que é a identificação da alce fica bonito né fica por isso que eles fazem isso eles querem valorizar o vinho da denominação então eles obrigam a ter esse brasão na garrafa olha só os 15 graus já comecei sem tivinho eu também aqui ó mas ainda temos apresentação pela frente Tiago tem 15 graus e meio ainda é melhor beber água agora é mesmo eu não tô bebendo água bom já que daqui a pouco a gente vai falar de peraí Kátia quer falar fala Kátia peraí não tô escutando nada eu tinha fechado o microfone desculpa eu falei que eu achei a garrafa tão bonita que eu não joguei fora a garrafa aí tem algumas garrafas aqui que eu guardo de recordação da Eneventos e essa foi uma delas tá vazia né é muito bonita mesmo os brasões os brasões impressos na garrafa fica muito linda tá vazia porque você bebeu toda ela hoje de noite ou porque é de muito tempo não é de muito tempo eu bebi o fracionado ah tá bom tá bom eu bebi o fracionado mas eu falei que eu já comprei essa garrafa algumas vezes isso é aí da última vez eu falei assim ah não aí eu guardei essa guardei uma do Chateauneuf de Pup que vocês tem aí né algumas assim que eu é o modo de eu me conectar com a minha amada Enevent é isso que bom bom voltando a nós antes de a gente vai beber agora o vinho de meditação tá que evidentemente é um vinho espanhol e pra falar da Garnacha na Espanha a gente tem sete deos baseadas em Garnacha que foram as deos mais premiadas no concurso internacionais aquele Grenache do Mon são a deo Campo de Borja que fica em Aragão a deo Calatayud que fica também em Aragão e a deo Samontano e Carinhena que fica todos os quatro ficam em Aragão depois temos a deo CA Priorat as únicas duas deo CA são Priorat e La Rioja na Espanha tá deo Monsan em Catalunha e deo Terra Alta em Catalunha essas sete deo foram aquelas que foram mais premiadas do concurso Grenache do Mon então realmente as deo mais prestigiadas baseadas em Casta Garnacha que são aquelas mais premiadas Tiago bom aqui tabelas para quem gosta de tabelas aqui temos as Márcia Márcia aqui temos dados de 2019 hectares plantados na Espanha foram quase um milhão de hectares plantados na Espanha estamos 956 mil cuja 51% casta tinta e 49% castas brancas das castas tintas óbvio a primeira é a Tempranilho com 200 quase 201 mil hectares depois a Bobal e depois a Garnacha tinta e a Garnacha tintoreira em quarto se a gente junta Garnacha tinta e Garnacha tintoreira a Garnacha é a segunda casta mais plantada da Espanha depois da Tempranilho tá ao contrário da Garnacha blanca como eu falei antes que é muito pouco plantada a Garnacha blanca corresponde ao 0,00 alguma coisa de toda a superfície plantada de castas brancas da Espanha então realmente a Garnacha tinta super importante a Garnacha blanca um pouco marginalizada ao 0,00 alguma coisa de toda a produção de vinhos brancos de castas brancas da Espanha Tiago e se a gente olhar como eu fiz pela Garnacha blanca a gente faz pela Garnacha tinta as regiões principalmente onde está plantada a gente vê que a Castilha la Mancha tem quase 21 mil hectares plantado e a Aragão tem quase 15 mil hectares plantado e depois la Rioja temos de Garnacha tinta temos 50 quase 53 mil hectares plantados as outras uvas que eu evidenciei Gironet Ladonet e Garnacha tintoreira são todas mutações da Garnacha com outros nomes na Espanha então a gente tem um total vamos dizer assim dessas quatro mutações de quase 80 quase 95 mil hectares de Garnacha presentes nas principais regiões de produção na Espanha óbvio que vamos dizer assim Castilla-La Mancha e Aragão são as duas principais regiões onde a casta Garnacha é plantada na Espanha Thiago pode passar para frente Oscar sou eu então agora nós vamos falar na DO Calatayud que é a DO do próximo vinho preparem-se isso a DO Calatayud é uma denominação do norte da Espanha na região de Aragón que é a região de Aragón conforme eu falei antes é o reino da Garnacha é uma zona bastante árida e que eles chamam de viticultura extrema e como eu falei também zona bastante árida é o playground da casta Garnacha Garnacha gosta disso de áreas quentes e secas então por isso que esse vinho que a gente vai beber agora é realmente uma coisa um uma pintura é fantástico elabora vinhos poderosos e encorpados eu estou falando da DO Calatayud a DO elabora vinhos poderosos e encorpados elaborados principalmente com a Garnacha nessa DO a Garnacha representa 75% da produção e uma coisa interessante que essa região tem que é diferente de todas as outras é o seguinte o conselho regulador ele regula a qualidade dos vinhos pela idade dos vinhedos então quanto mais velhos os vinhedos e as vinhas maior a qualidade segundo a avaliação do conselho regulador Thiago isso é vamos adiante bom então chegamos aqui ao grande a grande estrela da noite que é o Juan Gil Ateca Armas Old Vines 2017 tem uma carga aromática sem oxigenar ele tem uma carga aromática complexa fantástica é uma coisa de outro mundo esse vinho esse vinho eu citei ali que é o quinto vinho mais caro da nossa loja quer dizer não é um vinho barato tá realmente longe de ser um vinho barato 524 reais é um vinho 100% garnatia da dop calataiud 15,5% de álcool quase um amarone italiano né pois é e o amarone é o o alto teor o elevado teor alcoólico do amarone é obtido com aquele processo de pacificação aqui não ele os 15,5% são obtidos naturalmente pela aridez da da região pela extrema maturação que as vinhas atingem então conseguem gerar vinhos com esse elevadíssimo teor alcoólico reparem nas lágrimas desse vinho que já é um espetáculo por si só que entrega um teor alcoólico mas a acidez também é alta né ainda é ainda é essa é uma safra 2017 2017 e o os aromas realmente quem é que botou aqui a Kátia já falou do aroma e realmente o aroma é encantador né Kátia muito entra com vigor aquele aroma assim forte né ele é poderoso em todos os sentidos aroma corpo álcool muito delicado no nariz ele tem vários aromas extremamente delicados você sente o floral ele tem herbáceo tem tem açucarado tem madeira tem alcaçuz tem tem muito alcaçuz muito alcaçuz na boca especialmente bom aqui ó eu vou confessar pra vocês o seguinte esse vinho como é um vinho assim muito caro a gente trouxe uma quantidade muito pequena de de garrafas então com isso eu não provei esse vinho como tinha muita muito pouca garrafa eu não provei como normalmente eu faço com os vinhos que a gente compra então a minha descrição aí no slide tá muito franciscana eu botei vinho saboroso frutado e elegante elegante e aí só hoje só hoje de tarde é que a gente foi provar esse vinho é um perfume Oscar você pode dizer que ele é potente também extremamente potente o que não falta é potência aqui né não é super eu me atrevo a dizer não sei se eu que é envelhecido em barricas de carvalho americano que ele tem um um sabor mais adocicado que é um pouco típico do carvalho americano mais do que carvalho francês é muito embora ele seja envelhecido em carvalho francês tá mas realmente se eu não soubesse disso eu diria que é um vinho envelhecido em carvalho americano ele é um vinho vegano é é vegano certificado e é um vinho biológico né porque a região lá é uma região extremamente seca então não é necessário o tratamento com defensivos agrícolas então é um vinho vegano e biológico esse vinho tem uma permanência que se você não bebe fica fica um ano na boca né você vê como ele fica longo mas é é impressionante impressionante agora esse vinho pra meditação tem que comer alguma coisa porque senão cara não dá senão ainda bem você eu faço comida aqui porque ele é bom você fica meditando assim ó ó ó ó pois é ainda bem que eu tô em casa e que eu não vou pegar Uber porque não é de meditação é um vinho forte potente aromático de combate é um perfume é um perfume é o perfume dele é excepcional e a cor tem uma cor magnífica tem uma cor de vinho novo tem uma cor de vinho novo estamos falando de vinho em 2017 com 15 graus e meio olha tem uma cor vermelha rubi bem 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 intensa esse tem é verdade é um rubi autêntico é um negócio de louco na boca no nariz eu me apaixonei pelo aroma o aroma dele o aroma é super complexo muito poderoso muito Flavinha vou deixar um pouquinho pra você tudo isso aí só beber um pouquinho Oscar tá lá a garrafinha lá olha só o que ela vai deixar pra Flávia não tô bebendo esse Oscar um milímetro não eu bebi 15 ml ah tá bom peraí mas a Flávia tá onde? tá aí na casa dela ah entendi tá ela deve tá ali naqueles mais 11 pessoas é tem mais 11 isso aí não tá vendo não Cestrone eu tô vendo não mas é que não dá pra ver porque a gente tá com a a tela reduzida ah tá e as lágrimas também são gelatinosas correm grossas mas é um vinho de meditação que você sente o aroma você bota na boca fica pensando meu Deus o que é isso né é o problema a gente fica pensando meu Deus porque com 15 graus e meio meu Deus eu consigo levantar da cadeira consigo ô Oscar tem que ir pra casa tem que conseguir mesmo né não tem jeito não tem jeito ô Oscar não você fica pensando fala aí se eu tivesse com o meu amigo ó é o como é que chama o pra gente tomar esse vinho com um charuto hein pois é o Anselmo o Anselmo pois é olha esse vai muito bem com o charuto né harmoniza fantasticamente como a Ana disse o Anselmo marido da Luciana é exatamente isso gente o Anselmo foi da minha turma e do meu grupo da Escola Técnica Federal de Química opa olha 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 que interessante estudei com o Anselmo quatro anos da minha vida na Escola Técnica Federal de Química aí depois cada um foi fazer uma faculdade eu fiz engenharia química ele também fez engenharia química e a gente não se encontrava no final de ano na ENEventos ó a gente tá lá eu tirei uma fotografia olha o Anselmo ali ó o Anselmo apareceu ó Cátia é um prazer ter te reencontrado na vida agradeço ao Oscar um grande e eu tô aqui pra fazer o Anselmo de Cátia o melhor croissant o melhor croissant do Rio não vale que você tá jogando em casa hein Anselmo fala sério hein olha aqui Anselmo quem tá aqui junto olha Anselmo eu lembro Anselmo é que ele foi na venda ele passa aqui fazendo a ronda todo mundo da mesma escola Luciana tem alguma sobra de produções que você leva pra casa pro Anselmo ou não todas né eu não sei como é que eu tô roubando né nossa cadê Cíntia cadê você Cíntia ó olha quem tá aqui Anselmo Oi Cátia oi Cíntia vai se bem então a Cátia nos trouxe assim grandes lembranças do passado tem que falar ainda eu não sei se eu vou conseguir falar mas depois desse 15 graus vamos lá vamos continuar que a gente tá quase no final da apresentação deixa eu beber um pouco de água até Netuno bebe garnacha é isso? é é Oscar fale eu tô aqui tentando equilibrar beber vinho e tomar água também pra dar aquele equilibrado só que com esse último vinho aqui eu não consigo beber a água porque eu não quero perder o final de boca dele e realmente você não perde nunca é um negócio espetacular essa persistência a permanência dele é absurda o mesmo tá acontecendo comigo meu copo tá aqui ó que não esvazia o meu copo d'água o meu tem que esvaziar porque tenho o que falar se não daqui a pouco eu vou falar um monte de asneira aqui olha eu vou falar uma asneira eu senti com o resto do rosto de uma banana caramelizada maravilhosa na boca acho que eu já devo estar claro que não será que não é o coco da barrica eu senti uma coisa doce assim como se fosse sabe aquela doce do carvalho americano é mas é o álcool é é o álcool é o álcool é exatamente que é elevado parece carvalho americano porque tem essa doçura do coco talvez seja o coco realmente imagina que hoje a Sabrina estava aqui que ela experimentou esse vinho e disse que tinha sabor de coco queimado também é então é uma coisa muito o álcool parece mesmo carvalho americano mas não é maravilhoso estou com calor pelo amor de Deus então a gente só pode vai ter tá bom bom Thiago passa pra lá aqui temos que terminar eu falei antes que a grenache também é presente na Itália em algumas regiões óbvio que na Sardinha é a região onde tem mais grenache que é conhecida como canonal e tem mais de 5.200 hectares plantados e tem algumas DOC que são baseadas no canonal como o canonal de Sardinha mandrolisai que são as duas DOC mais conhecidas da Sardinha porém além da Sardinha existem outros lugares outras regiões da Itália não estão conhecidas onde o grenache ou garnache com outro nome são plantados por exemplo no Vêneto tai rosso que antigamente era o tocai rosso mas depois que a Hungria reclamou do tocai na Itália não pode se mais chamar de tocai então se chama de tai rosso é um é uma é uma é uma é uma casta que tem o mesmo DNA da grenache e na Itália no Vêneto tem 655 hectares plantados tá e tem essa vamos assim predominância de DNA de grenache na Ligúria se chama granache então também grenache na Itália óbvio 370 hectares plantados então pequena quantidade também tá então Sardinha Vêneto e Ligúria Tiago na Toscana também se chama Alicante plantados mais na região da Maremma então perto do mar Tireno tá vinhos quentes macios de boa estrutura na Úmbria gamê perugino ou também conhecido como gamê del Trasimeno 122 hectares também pouca produção só e nele marque bordô que também conhecido como Alicante mas é um vinho que foi redescoberto nos últimos 15 anos tá e é vinificado com com a denominação IGT marque e se chama bordô nele marque porque os pastores da Sardênia quando faziam viagem pra região da Marque pra achar vamos dizer assim animais pra comprar e levar pra Sardênia eles levavam com eles videiras que plantavam ao longo das bordas das estradas e por isso que nele marque chama bordô porque eram plantadas as bordas das estradas e é uma uva que foi redescoberta recentemente tá e tá fazendo bastante sucesso na região da Marque tanto é que uma daquelas Garnache Garnache Dumont em 2021 uma das sedes itinerantes foi em Ascoli Piceno que é vamos dizer capital da região do Marque porque na Itália é uma das regiões onde é conhecida a produção de Garnache também Thiago vamos lá estamos quase nos finalmente a gente falou que a Garnache é uma casta especialmente plantada em muitas regiões do mundo e a gente aí vê bom além da Europa que a gente já falou França Espanha Itália temos na Suíça na Algéria no Marroco no Egito no Israel na Turquia na Grécia na Bulgária na China também tem Garnache plantado na Austrália nos Estados Unidos na Argentina no Chile no Uruguai e na África do Sul de todos esses países os mais expressivos são Austrália e os Estados Unidos onde tem maior quantidade de Garnache plantada além da região da Europa que a gente já viu mas a gente vê que a expressividade da casta de Garnache internacionalmente é muito representativa tem muitos países que hoje em dia plantam Garnache que mais que menos mas além da vamos assim daquelas três regiões europeias França Itália e Espanha as mais características as mais plantadas são Estados Unidos e Austrália tem mais alguma coisa para falar eu acho que não e zero no Brasil no Brasil não tem nada de Garnache a gente já descobriu que no Vale dos Vinhedos tem Syrah tem Gamay mas Garnache ainda não chegou lá então Garnache tinha que ser lá no Nordeste na região seca seca é quente é então esse é o último slide não é? não sei acho que é mas a gente tem que comer ainda sobremesa não ah bom mas a gente já falou basicamente disso né de todas as castas vamos dizer por região a Garnache 42% na Espanha 28% na França 11% nos Estados Unidos 9% na Itália 9% na Austrália então vamos assim as principais regiões de plantação da casta Espanha França Estados Unidos Itália e Austrália que são onde é mais plantada a nível internacional só nos falta só nos resta falar do que para comer a sobremesa né agora eu já pedi para trazerem a sobremesa ainda bem porque se eu ainda bebo mais um 15,5 sem comer nada daqui a pouco vou capotar acabou os slides né esse é o útil ah não 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 tem aí não tem você fala que eu não estou falando esse é seu ah tá 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 bom mas aqui tínhamos tá 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 bom é seu você que fez esse aqui tínhamos cortado na nossa apresentação você não lembra do que que você fez não lembro mais de nada depois disso não bom a gente já falou né que as duas as duas áreas do resto do mundo fora da Europa são os Estados Unidos e a Austrália que são as mais duas representativas nos Estados Unidos temos quase mais de 7 mil hectares plantados e na Austrália mais de 14 mil hectares plantados na realidade nos Estados Unidos chegou na Califórnia em 1860 tá é muito utilizados em vinhos tintos em blend com outras castas tá é e é a segunda casta mais plantada depois do Carinhá nos Estados Unidos ainda bem que você chegou com isso me salvou a vida tá é plantado principalmente no Vale Central e na Altas Costas é um vinho que perdeu bastante de popularidade ao longo dos anos mas que nos últimos 20 anos retomou muita importância e é plantado principalmente na área costeira de Santa Bárbara porque como a gente viu o Grenache gosta de climas muito secos e muito quentes então prefere áreas costeiras onde o clima é mais ameno e tem vamos dizer assim um índice pluviométrico muito baixo na Austrália é plantada na Borossa Valley na McLaren veio tá chegou em 1832 então chegou antes na Austrália que nos Estados Unidos tá e até os anos 60 era a casta mais plantada da Austrália depois foi praticamente aos poucos perdendo espaço pela Syrah que hoje em dia é com certeza a casta mais plantada da Austrália muito mais do que Grenache porém na Austrália existem muitas vinhas velhas de Grenache com até mais de 130 anos coisa que é bastante rara pra uma casta pra uma vinha em na Austrália vinha tão velha assim então vamos assim além da Europa das clássicas três estados onde é mais cultivada que é na Itália na França na Espanha a Estados Unidos e a Austrália são as duas áreas do novo mundo onde é mais plantada e onde tem muito mais sucesso a nível internacional chega agora eu vou começar daqui a pouco vou falar um monte de besteira terminou ainda bem bom um dado interessante que eu ainda tenho pra falar é o seguinte que a Grenache é uma casta tão importante que ela no Rony ela tem um corte que tem um nome que é o corte GSM que é Grenache Sirá Murvedre é que eu saiba o único corte do mundo que tem nome você não tem outro corte que seja batizado com um nome especial como o GSM a gente tem claro depois eu lembrei tem o corte bordalês mas o corte bordalês é muito liberal assim você pode ter Cabernet Merlot Merlot Cabernet Frank você não é uma coisa assim muito específica como é o corte GSM é genérico é um genérico é um bordalês é um genérico eu não sei se alguém lembra de outro corte no mundo que tenha nome como o GSM eu lembro na Argentina qual é GSM também ah tá exatamente uma vinícola que eu visitei que tinha que era pequena que faz exatamente esse corte muito bom vinho ainda tem até hoje a gente vai experimentar qualquer dia ah que bom que bom a gente tem aqui um vinho chileno também que é um GSM só que no nosso caso esse GSM do do Chile ele é Grenache Petit Sirrá e Murvedre quer dizer ele não é o clássico Grenache Sirrá Murvedre é Grenache Petit Sirrá e Murvedre a gente tem um vinho desses não lá na Argentina é o clássico mesmo muito muito legal muito bom lá vou cobrar vamos lá o Moacir tá bebendo rosê de novo o que aconteceu voltou atrás o Moacir ele ele quis passar de 15 e meio para 13 e meio não dava para parar eu peguei um espumante que tinha aqui aberto mesmo só que não estou sentindo gosto de nada porque depois daquele vinho a gente só sente gosto de espuma é só para ficar na onda isso só tá bom Oscar a cava também é um corte clássico mas eu acho que não tem nome pois é é o como é perilhada xarelo e macabelo xarelo é mas não tem mas não tem não tem nome não tem nome que nem o GSM é acho que o GSM é o único no mundo que tem por sinal essa sobremesa da Luciana vocês já comeram a sobremesa? é de é de é de morrer é muito boa fantástico e salvou a minha vida porque se não tivesse comido a sobremesa daqui a pouco ia rolar Luciana está de parabéns porque está tudo está tudo sensacional perfeito bom então meus amigos é deles também não é? técnico do som? não não olha nós começamos com um que estava aberto enquanto vocês começaram era um louço ao demônio ao time enquanto eles estavam falando lógico se estava aqui aberto eu acho que é deles também é deles também olha aí não entendo que ela está é o mesmo não bom então todos eu acho que a gente já terminou de falar já falou muito a gente tem que ir embora antes que termine o jogo do Flamengo senão a gente fica aqui até uma hora da madrugada então agradeço a todos vocês a paciência de ter nos escutado aqui obrigado Ana e Daniel obrigado Moacir obrigado a todos que estavam conectados gotcha gotcha